Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Vitória Gabriely, eles sabiam de tudo, revela a polícia. Os três suspeitos de matar a menina Vitória Gabriely, de 12 anos, estavam cientes de que ela era vítima errada, disse o Ministério Público, MP, na denúncia aceita na terça-feira pela Justiça. A promotoria pediu a prisão preventiva do trio, que já está detido temporariamente. Desaparecida no dia 8 de junho, o corpo da estudante só foi encontrado oito dias depois na zona rural de Araçariguama, no interior de São Paulo. De acordo com a denúncia do MP, Bruno Marcel de Oliveira, conhecido como Mancha, Mayara Borges de Brantes e Julio César Lima Ergesse são incapazes de conviver em sociedade. A promotoria afirma ainda que os três contam com traços de personalidade animalesca e frieza extrema por sequestrar e matar uma adolescente mesmo sabendo que ela não possuía nenhum vínculo com a situação que queriam resolver. A promotora Susana Pereiro Aino Fiqueir denunciou os suspeitos por sequestro qualificado, homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ocultação de cadáver. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o assassinato no dia 6 de julho. A investigação ouviu quase 100 pessoas. Uma das testemunhas disse que Vitória poderia ter sido morta por engano por causa de uma dívida de R$ 7 mil que ele tinha com traficantes de drogas. A testemunha afirmou que devia dinheiro para um bandido e que tem uma irmã muito parecida com a menina. O homem contou que estava recebendo ameaças por causa da dívida que conhecia os três suspeitos. De acordo com a testemunha, o traficante a quem devia costuma punir parentes de quem não paga a dívida que tem com ele. Vitória desapareceu em 8 de julho, quando saiu de casa para andar de patins com uma amiga em um ginásio de esportes próximo à sua casa. Depois de ficar uma semana desaparecida, seu corpo foi encontrado. A menina foi vista com vida pela última vez em imagens de câmeras de segurança em uma rua perto do ginásio para onde iria. A menina foi morta por asfixia provocada por esganadura de forma violenta. Segundo o laudo da perícia feita pelo Instituto Médico Legal IML, acusado de participar do crime, o servente de pedreiro Julio César foi o primeiro a ser preso. Ele deu seis versões diferentes sobre o crime para a polícia e apontou a participação do casal Bruno e Maiara. Segundo a polícia civil, Bruno e Maiara têm passagens pela polícia, ela por tráfico de drogas e ele por roubo. Os três moram em Mairinque, cidade vizinha a Araçariguama. O caso ocorre em segredo de justiça. Leia mais. Http. 2. Barra. Barra. Extra. Ponto. Globo. Ponto. Barra. Noticias. Barra. 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 07. Barra. 19. Barra. Suspeitos sabiam que Vitoria Gabrieli era vítima errada de Zemp. Número X. Cinconal. 3. 7. Steste. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. E aí, o que você achou?